Olá, se você não conseguiu acompanhar ao vivo a sessão desta semana aqui na Câmara Municipal de Botucatu, que durou quase três horas, você está no lugar certo para saber em minutos quais foram os destaques da noite. A sessão desta segunda-feira 9 de novembro durou quase três horas e de forma remota os vereadores aprovaram por unanimidade os dois projetos da ordem do dia, ambos de autoria da vereadora Alessandra Luquezzi. Eles denominam duas ruas do loteamento Vida Nova Botucatu, no distrito de Rubião Júnior. A partir de agora, a antiga rua 20 passa a se chamar João Venâncio e a rua 19 ganha o nome de José Simão Geraldo. Antes disso, no pequeno expediente, os vereadores aprovaram um voto de pesar, 23 requerimentos e duas moções. E o vereador Sargento Laudo ainda usou seu tempo para comentar uma das matérias apresentadas. Já no grande expediente, usaram a palavra para se manifestar sobre temas livres os vereadores Rosiello, Abelardo, Curumim, Carlos Trigo, Kula, Carreira, Sargento Laudo e Paulo Renato. Esta foi a última sessão da Câmara durante o período eleitoral. Por isso, a partir da semana que vem, as reprises voltam a ser exibidas no YouTube, no Facebook da Câmara e também voltam à programação da TV Câmara Botucatu. E neste domingo, não esqueça, nós temos um compromisso com a democracia. Vamos votar para eleger prefeito ou prefeita, vereadores ou vereadoras que vão conduzir a nossa cidade pelos próximos quatro anos. A Justiça Eleitoral tem trabalhado duro para garantir a nossa segurança nesses tempos de pandemia, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, quando for votar, não se esqueça. Título de eleitor, documento de identificação, máscara e a sua própria caneta. Bom voto e até a próxima!